Sendo egoístas por natureza, fomos convidados a mudar de ação. A salvação veio ao mundo e deve chegar a todos. Mas só uma vida transformada por Deus pode trocar o egoísmo por humildade e a mensagem lacrada pela fé compartilhada. A doação sincera é marca de um novo tempo. Sou anjo. Sou um novo tempo.